Então, agora a gente vai falar sobre entidades. Entidades nada mais são do que os models. O que basicamente é? Se a gente olhar aqui na estrutura do Laravel, tem de app, models, ele já traz um model default chamado user. E o que esse cara aqui é? Esse user, quando a gente utiliza o model, falando do Laravel aqui, ele está trabalhando com eloquente. Eloquente, eloquente, o RM, é o RM. Então, basicamente, o RM, ele abre extrai toda aquela questão de banco de dados. Então, por exemplo, eu quero selecionar usuários. Utilizando o model com eloquente, eu não preciso, por exemplo, asterisco from users, não preciso disso. O RM faz para mim automaticamente. Então, eu vou inserir usuários, eu vou deletar usuários, eu vou buscar usuários, eu vou filtrar usuários, utilizando única e exclusivamente o nosso RM, eloquente, o RM. O eloquente, o RM, ele é bem famoso. O Laravel popularizou muito ele, porque eu utilizo o RM, esse eloquente, o RM. Tem o doc training também que é muito bom. Os dois têm conceitos bem diferentes. Porque um utiliza ActiveRecord, o outro utiliza DataMapper. Não entra em mérito aqui agora, qual que é melhor, qual que é pior. Vai de gosto. Muita gosto do freguês mesmo. Enfim. E o que esse model que é? Basicamente, esse model, ele está relacionado a uma tabela do banco. Qual tabela? Por default, o Laravel vai pluralizar o nome do model. Então, por exemplo, eu quero criar uma tabela agora, eu tenho uma tabela de produtos. Então, eu vou criar um model chamado Product, no singular. E o Laravel vai pluralizar o nome desse nosso model para entender qual tabela ele está relacionado. Então, vai ser a tabela Product. Se eu tiver aprendendo o nosso model chamado Categor. Então, qual que seria a tabela? Seria Categors. Então, Categor. Yes. Dessa forma. Com tudo minúsculo. Então, é assim a dinâmica de models. Ah, mas eu tenho um model, eu tenho uma tabela muito antiga que eu vou estar lidando. O que a gente pode fazer? O Laravel tem N atributos que a gente pode trabalhar aqui, que eu posso personalizar, chamado, nesse caso, de table. Eu posso reescrever ele. E eu digo qual table, ou seja, qual model, ou seja, qual tabela este model está utilizando. Mas eu falo que é users. Pronto. Suponho que fosse usuários. fosse um banco de dados legado com um nome bem ridículo. Então, eu colocaria usuários. Beleza? Nesse caso, eu não preciso porque o Laravel já faz para mim automático. Então, perceba que eu não preciso forçar a dinâmica dele aqui. Isso é automático para mim. Beleza. Então, no nosso caso, a gente vai ter uma tabela de suportes. Então, como que a gente lida com isso? Eu vou criar um model. Posso crer ele manual. Podia vir aqui. New file. E crio o nosso model. Poderia. Mas, eu vou utilizar o artisan. Obviamente, gente. Não é bobo nem nada. Vou dar um php artisan. Olha, aqui temos o nosso comando do make para criar alguma coisa. E nós temos aqui o make model. O make model cria um novo model do eloquente ORM. Vamos fazer isso. Então, php artisan. Make dois pontos. Model. Vamos criar o nosso model chamado suport. No singular. Um S aqui. Então, coloco suport. Criou aqui. Veja que criou dentro de app. Models. Bonitinho. E a estrutura dele é bem simples. A exceção do user, que é um pouquinho mais complexo, porque ele tem mais coisas para autenticação e tudo mais. Ele aqui é bem simples. Basicamente, para ele ter um model, ele estende esse cara daqui. Que é justamente o nosso eloquente ORM. Então, com isso, eu já consigo utilizar tudo. Ele utiliza essa trait, uma da has factor. justamente para mim conseguir trabalhar com factors, que é bem importante, como eu disse, para trabalhar com testes e tudo mais. E é assim. Ah, mas esse model aqui, por exemplo, vai representar uma tabela chamada suportes, em português. Vamos poder vir aqui, criar o nosso protector. Table. Suporters. Poderia. Não tem problema algum. como eu vou criar isso aqui de forma correta, então eu não preciso definir isso. Outro ponto interessante, eu acabei criando esse model aqui, sem criar um arquivo de migration. Como que eu já criei então um model e um arquivo de migration para criar a tabela de suportes? Bem simples. Vou deletar isso aqui. Com o CTRL J. Deletar para cima. Vou criar de novo, só que agora vou passar o comando menos M. Então vai criar também um arquivo de migration. Eu já podia passar um C aqui também, que vai criar também o controller. A gente já tem um controller, não preciso disso. Então veja, eu criei o nosso model e crio um arquivo de migration correspondente. E vamos ver esse arquivo de migration, ver o que tem nele. Veja, o model está da mesma forma, não mudou nada. E só olhar aqui dentro de database, migrations, ele com o novo arquivo de migration, justamente para definir a tabela de suportes. Olha que legal. Então eu já entendi que essa tabela tem uma primary key chamada id. Esse id acabei não falando, mas ele cria uma coluna chamada id. Eu poderia personalizar? Poderia. Uma XPTO. Ele cria uma coluna chamada id, que vai ser a nossa chave primária dessa tabela e vai ser autoincrement. Depois, eu vou até mudar isso tudo aqui, eu vou trabalhar com o id. Acho que vai ser mais interessante a gente ter algo mais profissional. Particularmente, não gosto de id, especialmente em APIs, porque isso põe muita coisa. Beleza? Então nós temos nossa tabela de suportes que está relacionada com o nosso model. Veja também a questão da data, como eu disse. Ela vai criar primeiramente essa, depois essa, depois essa e depois cria essa aqui. Vou definir a estrutura da nossa tabela de suportes. O que a gente vai ter? Então eu pego o table que ele injeta aqui, desbrou print, um table, vamos ter uma coluna strength, para ter justamente nessa coluna aqui o nosso assunto, object, object, vamos ter também um enum, esse enum, para a gente definir o status, tomar aqui de status. Veja aqui também que ele vai me mostrar o que eu tenho que passar. Agora o próximo parâmetro é um array para definir quais status. Por enquanto, eu vou setar esses status aqui de forma fixa, depois a gente podia pegar de um enum. Depois eu crio um enum e puxo esses valores para cá. Então por hora, eu vou criar aqui um status de A sendo ativo, dependente, e C de concluído, fechado. Por enquanto, apenas esses três status está ok para mim. Depois eu puxo aqui de enum. Legal? O que mais a gente vai ter? Vamos ter aqui um text. Esse text é para a gente colocar mais informações, porque quando a gente tem um string aqui, não vai estar. Um, dois, cinco, cinco. Agora o text me permite colocar quantos dos caracteres eu quiser. Vai ser justamente o content, ou o body, tanto faz. o que mais? Temos o nosso timestamp, que é o create updated, que é a default. A proposta é não trabalhar com isso, mas é automático. E o larvo já preenche esses valores para mim automaticamente, quando a gente utiliza o eloquent.org.m. Então o assunto, status, e o conteúdo. Por enquanto, apenas isso. Eventualmente precisar, depois a gente vim aqui e muda esse site de migration. Como tem bem desenvolvimento, é bem fácil de atualizar isso. Vou dar um ctrl-j e vou criar essa tabela. Como a gente cria? PHP, art, migrate. Veja que é a nossa tabela. Exatamente com a estrutura que eu defini. Você pode abrir o teu mais que o arquibank e testar para ver que realmente tem essa tabela lá toda bonitinha para a gente. Legal? Então nós já temos o nosso model, já temos o arquivo de migration, e agora eu já posso, por exemplo, puxar todos os registros, ou seja, todos os dados têm essa tabela de suportes. posso puxar, posso cadastrar, deletar, enfim. Como a gente faz isso? Vou lá no nosso controller, não ctrl-p, nosso controller suport controller, vem aqui no nosso metro index, por enquanto eu vou puxar aqui, lembrando, é a melhor prática, depois a gente vai refletir esse código, fica tranquilo. Vou criar uma variável chamada supports, e vai receber o nosso model support, e eu dou um, dois pontos aqui, embora pareça que eu estou utilizando de forma estática, eu não estou, o Laravel ele utiliza de uma maneira bem interessante, eu posto aqui um get para recuperar todos, posso dar um all para recuperar todos, e aqui eu recupero todos os suportes. O que eu poderia fazer também? Eu posso criar um new support para não ter que chamar dessa forma, então, deixa eu fazer isso aqui, support, recebe new support, nosso model support, e aí, aqui agora eu pego suport, all, para pegar todos os suportes, veja que eu tenho vários métodos aqui, então veja, eu tenho vários métodos relacionados ao nosso Eloquente VRM, eu vou pegar aqui por enquanto all para recuperar todos os dados, isso aqui me retorna uma collection, um tipo específico do Laravel, que é um array, basicamente, então aqui retornou todos os dados, vou dar um DD aqui só para mostrar, esse DD, é só para a gente divulgar, é um type ND, ele dá um var dump aqui para a gente, basicamente um var dump, e um DAI para morrer, ou seja, tudo que vai para baixo ele vai ignorar, que mata o processo aqui, é justamente o DAI do PHP, beleza? Esse suporte dessa forma aqui está bem ridículo, o Laravel está de uma maneira muito mais elegante de fazer isso, como que é? Vai simplesmente passar aqui, suporte, e a variável suporte, ele faz isso aqui para mim automático, então isso aqui é o conceito de dependência, injeção de dependência do Laravel, dependência de ecco, então automaticamente ele cria um objeto de suporte e injeta nessa variável aqui, nesse parâmetro de suporte, o Laravel faz de forma mágica, de certa forma, beleza? Então eu peguei agora e recuperei todos os dados que vêm do banco, e estou debugando isso daqui, vamos testar isso daqui? Vamos, vem aqui atualizo, vai ter com o nosso debug, perfeito, veja aqui em itens, não retornou nada porque não tem nenhum registro na nossa tabela de suportes, se tivesse, já retornaria aqui para mim, e dessa forma que eu poderia, por exemplo, criar um novo registro, vamos criar aqui só para, tá? Vou vir aqui em create, não, não vou mostrar o create agora não porque vai ter um erro que eu vou mostrar na próxima aula, enfim, estou só queria mostrar que dessa forma a gente consegue recuperar todos os suportes, e só que você passei isso aqui para a minha view, bem simples, posso vir aqui, faço um array, para lá o nosso array eu vou mandar para essa view uma variável chamada suportes, com o conteúdo de suportes, perfeito, ou eu posso criar essa array com o compact, eu particularmente prefiro o compact, onde eu passo simplesmente a variável suportes, está na mesma, e lá na minha view eu vou ter uma variável chamada suportes com o valor de todos os suportes que é para me listar, só isso e nada mais, lá na view eu faço loop e etc, então, o propósito aqui basicamente era pegar os dados do banco, passar para a minha view, depois a minha view vai lá e faz o loop e exibe os dados como tiver que exibir, então é isso aí e bora para a nossa próxima aula. E aí